A engenheira civil Magda Chambriar tomou posse como presidente da Petrobras em uma cerimônia que contou com funcionários da empresa, ministros e o presidente Lula. Agora não tem mais uma mulher, tem três mulheres dirigidas a Petrobras agora, três mulheres. Quatro mulheres, quatro mulheres. Ou seja, então veja que coisa extraordinária. Uma mulher é pouco, duas é demais, três é mais demais ainda, e quatro é mais demais ainda. E eu acho que a Petrobras merecia esta oportunidade neste primeiro quarto do século XXI. A nova presidente da Petrobras afirmou que o planejamento estratégico da empresa prevê investimentos na produção de petróleo e gás, nas plantas de refino e orientação da empresa rumo à transição energética, plano que, segundo ela, tem o potencial de gerar centenas de milhares de empregos diretos e indiretos. Nessa transição, nossos ativos de petróleo e gás e as nossas plantas de refino serão fortalecidos com investimentos consistentes, mas tempestivos, reduzindo progressivamente as emissões de carbono. Temos a ambição de chegar a zero emissões, o net zero, até 2050. Cerca de 11% do nosso investimento total será em projetos de baixo carbono. Entre os desafios da Petrobras está a identificação e a exploração de campos de petróleo e gás na chamada margem equatorial, região que abrange o litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte. Segundo o Ministério de Minas e Energia, riqueza da qual o Brasil não pode abrir mão, mas que deve ser explorada com cuidado e responsabilidade ambiental. A pesquisa das potencialidades, presidente, ministro Haddad, da margem equatorial é uma questão de soberania nacional e de responsabilidade com brasileiras e brasileiros. Vamos sim construir com a boa política, com diálogo, junto ao Ibama, O ministro da Fazenda destacou o papel da empresa no desenvolvimento econômico do país. Segundo Fernando Haddad, a Petrobras tem o potencial de transformar os desafios das mudanças climáticas em vantagens competitivas. Nós temos a oportunidade, o Ministério das Minas e Energia é central nisso, de pensarmos a mudança climática a partir do nosso potencial competitivo, das nossas vantagens comparativas em relação aos nossos parceiros, não apenas para o nosso desenvolvimento, mas como exemplo de transição para os demais países que não têm à sua disposição, muitas vezes, os recursos naturais que o Brasil tem. O presidente Lula falou sobre a importância da Petrobras para o desenvolvimento econômico do país com justiça social. Lula destacou a força da empresa e o futuro promissor frente aos desafios da transição energética. Os que quiseram destruir a Petrobras jamais conseguirão, mesmo quando o petróleo não for mais motivo da existência da Petrobras, ela será uma empresa de energia, ela vai refinar o nosso biodiesel, ela pode produzir hidrogênio verde, ela pode produzir uma série de outras coisas e agora pode ajudar o país a enfrentar essa guerra da ruta com a Ucrânia, ajudando a gente a recuperar a fábrica de fertilizante que a gente tanto precisa para recuperar esse país.